Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Maria Amélia de Avarenga Drummond, eu sou nutricionista. E hoje eu tô aqui pra falar desse poderoso, ó, limão. Você tem o costume de usar limão diariamente na sua alimentação? Se não tem, tá na hora. Por que que o limão é tão poderoso assim, gente? Porque ele, das frutas cítricas, né, da família citrus, é igual laranja, mexerica, ele é uma das frutas que tem maior quantidade de vitamina C. E o fato dele ter essa quantidade de vitamina C, favorece muito o nosso sistema imunológico, fortalece muito a nossa imunidade. Então é uma fruta que é muito utilizada quando a gente tá debilitado, pra prevenir doenças. Pessoas que estão em tratamento de câncer, é muito interessante usar o limão com a casca, porque na casca a gente tem muito flavonoides e uma substância que chama limonóide, que faz o que? Combate as células malignas e ajuda, né, as células boas a multiplicar. Então por isso que ele é tão poderoso assim. Outra característica do limão é que ele consegue, apesar de ser ácido, alcalinizar o nosso sangue quando ele entra pro nosso organismo. Qual que é a vantagem de um organismo alcalino? Um organismo alcalino, ele desenvolve menos doenças. Então o que faz o nosso corpo ter um meio mais alcalino? Alimentação rica em vegetais, por isso é tão importante o consumo de frutas, verduras e legumes como base da alimentação. Porque também não adianta só usar o limão e você ter uma alimentação que acidifica o seu corpo. Qual que é uma alimentação que acidifica o corpo? Uso de muito refrigerante, uso de muito industrializados, uso de muito produto de origem animal, excesso de carnes, excesso de frituras. Então uma alimentação de base associando o limão diariamente, seja na água espremido, seja num suco com mínimo de açúcar, eu acredito muito evitar esse uso do açúcar, até porque o açúcar acidifica o nosso meio. Então quando eu falo de sucos, eu estou falando desse limão espremido na água, o limão batido com a casca e tomado puro mesmo, um suco sem açúcar dessa fruta, ajuda muito a alcalinizar o nosso sangue. E isso faz desenvolver uma imunidade, faz desenvolver um organismo em equilíbrio que favoreça essa saúde como um todo. A vitamina C desse limão também ajuda muito na absorção do ferro dos vegetais e ao mesmo tempo ele é uma fruta que favorece a beleza. Por quê? Porque a vitamina C faz parte da produção lá na produção do colágeno. Então a pessoa que usa a vitamina C, que usa o limão diariamente, ela favorece aí a beleza da pele, a firmeza da pele. E também pelo fato dele ser riquíssimo nessas substâncias, principalmente o ácido cítrico aí, ajuda muito o fígado a eliminar as toxinas. Então é uma bola de neve para o bem, uma coisa vai levando à outra. Então usem limão, uma dica é alcalinizar a sua água. Esprema meio limão na sua água e tome como se fosse a sua água normal. Você vai deixar o seu organismo junto com uma alimentação mais saudável, rica em frutas, verduras e legumes, diminuindo industrializados, você vai deixar a sua saúde mais forte, vamos dizer assim. A gente chama de alimentação forte. Então espero que tenham gostado da dica, alcalinizem a água, alcalinizem a sua dieta, muitos vegetais como base, frutas e legumes, e aí você vai colher bastante resultado na imunidade e na sua saúde. Forte abraço e até a próxima dica.